Com o ritmo de vida que levamos, a quantidade de estímulos externos, o stress, os prazos de entrega e as diversas preocupações que inundam o nosso dia-a-dia, muitas vezes cometemos o erro de colocar o piloto automático e nos deixar levar. Mesmo que não tenhamos parado de ruir as unhas, nunca é um mau momento para repensar para onde ou para quem queremos ir neste ano, nesta vida. Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho dizendo Cumpriu-se o tempo, está próximo o Reino de Deus, arrependei-vos e acreditei no Evangelho. Para começar, o verbo grego que se traduz por converter, na verdade, significa pôr-se a pensar, rever o foco da nossa vida, reajustar a perspectiva, ou seja, parar para pensar no que me constrói como pessoa e no que me destrói, no que me torna cínico, frio e distante, prepotente e egoísta, ou bondoso, solidário e generoso. Converter é libertar a vida, eliminando medos, egoísmos, tensões, escravidões, que nos impedem de crescer de forma saudável e harmoniosa. A conversão que não produz paz e alegria não é autêntica. Para que tal aconteça, temos que parar. Jesus ensina-nos que o deserto e o seu silêncio são necessários. Todos somos tentados a desistir, a viver à sorte, a duvidar de tudo e de todos e até de Deus. É preciso pôr-se a pensar.